Uma força-tarefa foi realizada pelas Secretarias de Segurança Pública do Estado e de Meio Ambiente, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, fiscalizando condomínios e estabelecimentos comerciais para detectar pontos onde são jogados dejetos in natura nos rios e praias de São Luís. A delegada de Meio Ambiente, Bianca Almada, também acompanhou a ação. Caso haja alguma ocorrência durante as averiguações que nós estamos fazendo, as verificações, o resultado, caso ocorra alguma irregularidade ambiental apurada pela Secretaria do Meio Ambiente, ele vai ser encaminhado para a delegacia e caso seja constatado que houve um crime ambiental, a gente vai instaurar o respectivo inquérito policial. A princípio foi realizada uma reunião, onde ficou definido que as fiscalizações serão semanais. O objetivo é autuar aqueles estabelecimentos e condomínios que estejam agindo de forma ilegal com o meio ambiente. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, junto com a Delegacia Estadual de Meio Ambiente, estamos desempenhando a sua função de fiscalização, de sanção, de identificação de problemas também, para adequar esses empreendimentos de modo a não mais poluírem, a não mais fazerem lançamentos de esgoto in natura e evitar, sim, que os nossos rios continuem poluídos e manter as condições recentes de vulnerabilidade das nossas praias que foram retomadas. Vamos dar continuidade e onde for pego algum tipo de crime relacionado a isso, nós vamos abrir o processo através da Delegacia do Meio Ambiente, a delegada está nos acompanhando, vai ser aberto o processo para apurar isto e vamos sumar todas as providências. Também irá acontecer uma campanha de conscientização da população para a preservação das praias e do meio urbano de São Luís, para se ter resultados mais rápidos contra crimes ambientais. A conservação depende necessariamente de uma fiscalização constante dos empreendimentos, condomínios, que comprometem a orla que podem ter esgoto não tratado, sendo jogado na praia. E daí esse trabalho que vai ser sistematicamente a fiscalização semanal, de acompanhar empreendimentos, condomínios, que porventura não estão tratando o seu esgoto e poluindo as nossas praias. Legenda Adriana Zanotto